Gente, olha só, Cidade Alerta fala agora da Operação Shield. Segundo o meu editor, Bernardo Vento, Shield, gente, é escudo em inglês, pense no cara internacional. Pense, o bicho é bom mesmo, virado zeteiro. Cara, mas hein, olha só, essa operação aí tinha como objetivo acabar a violência através de ataques aí, as coras, que avestruz, esses dias aí foi tiro, porrada e bomba, né? Você tá doido, o assunto é sério, gente, tão sério aí quanto essas fotos, que eu vou pedir inclusive pro Clóvis colocar, vai vendo, ó, taco de beijo, tem ali uma faca, veja isso aí, gente, é material de gente de bem, cara, é material, tem máscara, tem uma faca adaptada, inclusive, tem um taco de beijo, tudo apreendido pela polícia, tudo apreendido pela polícia, um vangabundo que vai pra isso, com isso, pro colégio, ele quer estudar? Ele quer estudar? Lógico que não, né? Coloca o Manel aqui. Manuel de Oliveira, muito boa noite pra você, meu irmão, como é que a polícia chegou a ter esse caso? É contigo, irmão. Oi, Fred, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Cidade Alerta, através de uma operação, viu, essa operação, Fred, ela começou em fevereiro de 2020, ela entrou na terceira, na segunda fase, na verdade, e mais um jovem que queria ir cometer um atentado a um dos colégios aqui do Distrito Federal, acabou sendo preso pela polícia. Na casa dele, conforme você disse, foram encontradas aí máscaras, tinha arma, aparelhos celulares e até um taco de beijão. Esse jovem, ele queria realmente cometer um atentado aqui no Distrito Federal. Fred, lembrando que depois que esse jovem foi preso, ele assumiu pra polícia que realmente iria fazer várias vítimas nesse colégio, que não foi divulgado pela polícia, né? O nome desse colégio não foi divulgado pela polícia civil. Uma grande operação que a polícia civil faz aqui no Distrito Federal, juntamente com a polícia dos Estados Unidos. Até porque no ano passado, um atentado teria sido planejado a uma escola norte-americana que fica localizada no setor central aqui de Brasília. Fred? Cara, peraí, eu vou pedir pro Clóvis, peraí, Manel. Coloca, ô Clóvis, coloca essa foto aqui pra mim, que eu não tô entendendo o que é isso aqui, ó. Eu não tô entendendo o que é isso aqui. Será que é o cara que queria fingir que é uma arma? Será que é o cara que queria fingir que é uma arma? Tá lá essa máscara aqui, taco de beisebol. Inclusive, esses dias, nós falamos do moleque, né, que foi preso aí por ter matado a namorada com um taco de beisebol. Vocês lembram dessa ocorrência aqui? Essa arma aqui, com certeza, por esse cabo aqui, é uma arma de brinquedo. Agora, olha essa faca aqui, cara. Você tá vendo essa faca? Tem um punhal aqui, ó, pra colocar a mão certinha. E ali, de repente, depois que você coloca ali, pode nem perceber que é uma faca. Pendurou ali no pescoço, tá de boa, tá tranquilo, tá favorável e entra pro colégio de boa. Tem mais quatro celulares aqui, que com certeza, se tá ali, não tem nota fiscal ou tem alguma coisa errada, que a polícia não ia aprender se tivesse tudo certo, né? Se tivesse tudo certo. Mas o que me deixa curioso... Coloca o Manel de novo. O que me deixa curioso aqui, Manel? Já tinha passagem pela polícia? Não, Fred, esse jovem de 20 anos não tinha passagem pela polícia, mas lembrando que ele foi o terceiro jovem a ser preso pela polícia civil aqui do Distrito Federal. Em fevereiro de 2020, na primeira fase dessa operação, um jovem também de 20 anos de idade, ele foi preso em casa e na casa dele, vários materiais aí, como máscaras, também taco de beisebol. Tinha ali arma de brinquedo, enfim, tinha vários materiais que ele queria usar para cometer esse tipo de atentado. No ano passado, Fred, uma mulher, uma jovem, na verdade, de apenas 19 anos de idade, ela alegou ter problema psicológico, entrou em contato com o pessoal da escola e queria também fazer um atentado. Porém, a polícia civil, juntamente com a polícia dos Estados Unidos, não deixaram que isso acontecesse. Ou seja, três pessoas já foram presas nessa operação da polícia civil e também da polícia dos Estados Unidos. Fred? Cara, pois é, Manel. Fiquei sabendo que você está fazendo uma reportagem sobre isso, sobre essa parceria da polícia aqui do nosso Brasil com a polícia lá dos Estados Unidos. Nós vamos trazer aí uma grande reportagem que o Manel está fazendo para a gente e vocês não podem perder, viu? Manel, outra coisa, aguenta aí, viu? Que daqui a pouquinho a gente bate mais papo aqui no programa. Um abraço grande para você.